Olá Influenciadores, eu sou o Ken, influenciador no início da gastronomia e também faço parte como Vice-Presidente do Comitê de Influenciadores do Prêmio ABC. E quero te convidar para se inscrever nessa categoria de Cases e Campanhas, que é o melhor vídeo. E aqui você pode inscrever seus vídeos que você produziu para alguma marca, produto ou causa em qualquer plataforma digital, seja Instagram, TikTok ou YouTube. Analise os seus conteúdos e selecione aquele vídeo que você mandou muito bem na criatividade e no objetivo da campanha. O seu vídeo será avaliado por uma banca de profissionais especialista na área e com certeza, independente do resultado, o fato de você participar desta premiação vai te ajudar muito no desenvolvimento como influenciador. Então, inscreva-se já nesta categoria e te vejo lá na premiação.